Onde e que é promovente? De facto, há-nos um conhecimento muito de tudo de comunicação institucional e indign o que existha pensada na liderançação de comunicação. Onde e que é desenvolver? De facto, há uma perspectiva humanitária, quer dizer, que é dúvida comum das pobres antigas unidades, que é uma contra-cronilismo brasileiro, que tem que ter um direito de perspectiva de qualidade, que tem que ter um direito de perspectiva de progaiuto. E que ela é espelhada, de facto, na CIVAS-EPP, Conferência das Organizações Associações da Escolação da República. E, de facto, durante a luta, durante a luta de libertação, tem que ter uma grande ligação entre todos os membros, que tem que ter um povo de Angola, Monsabipi, Sandimene, Guilherme, Capreira. Tem que ter uma grande ligação entre os membros de todos os países, e a sentido de não promover apenas uma unidade de luta de qualquer país. A grande ligação entre os membros da CIVAS-EPP, que tem que ter uma perspectiva muito firme, solidária, que tem que ter uma relação entre os membros. E o povo da região de Guilherme, tem que ter um povo que possam ter um povo que possam ter um povo e que possam ter uma luta contra os membros da CIVAS, e também ocorreram os membros da CIVAS. Daí, a importância de que fosse assumível. Na nossa luta, na troca de informação, na troca de cemrienta, Calebrei, portanto, na Universidade Nacional Nacional, na cidade de Piagas, da Angola e do Bostadinho, que vem na Guiné, na região que é a Rosada, vem de ouvir um pouco da luta. Não só em termos de habilidade, mas também em termos de serviços. Vem de ouvir com uma organização. Vem de ouvir o dia que é caro na nossa comunidade, mas eu vejo a vez que não puderam encargar na sequência, na sequência, na sequência, na luta contra o proibido do Bostadinho. Estiramos no momento em termos de faça que foi o passado. A América, depois de que a Néa, o trato de programas, primeiro contingente de habilidade, que a Néa, o trato de uma reunião, o trato de uma reunião, o trato de um país. A América, depois de que a Néa, o trato de uma reunião, o trato de um país. entre os países e até a gente forçou. Isso é o primeiro que a gente partiu de um corpo, que está na origem da criação da Câmara. Mas a ansiedade é que a gente tenta só a ajuda da Câmara, que teve consequência na pouca ajuda da Câmara. A ansiedade foi município de elementos que deu origem a nascimento de uma organização da Câmara de Palácio. Um país africano de língua oficial da Câmara. E Palácio, a sua igreja teve uma origem de quem tem chamado CEPER, que hoje é típico. A negra é para Portugal, a negra é para Brasília, e, entanto, a violência estável, e a negra é para a presença. Portanto, a Câmara de Palácio fez uma organização que, efetivamente, não só ele teve uma ação durante a luta, e, portanto, uma comanda, edição, heranças, que vêm aproveitadas do posto que nos acabaram. Na novo tempo, e na nova rodilhada, vêm aproveitadas, até origem a outras organizações que escolhem a liderança da população de São Paulo. e, portanto, a Câmara de Palácio, é a igreja que ele sempre representa e ele vai lhe fazer parte de definir as atuações de países, tanto no Ceará, não só no interior, mas no exterior, e no interior. Pelo menos, a Câmara de Palácio, e, portanto, a Câmara de Palácio, e, portanto, a Câmara de Palácio, e, portanto, a interrogação, um exemplo, de unidade. E, agora, quando eu tenho unidade entre os povos e países diferentes, é mais fácil ser visitados a este país. Quero agradecer a Câmara de Palácio, e, portanto, a Câmara de Palácio, e, portanto, a Câmara de Palácio, a Câmara de Palácio. Obrigada. Obrigada, à Câmara de Palácio, com a Câmara de Palácio. Com a Câmara de Palácio, com a Câmara de Palácio, De encontrar palavras de minha migração, para partir da presença de arquivos e combatentes de uma Câmara de Car cambriera e de camarada de Alguazio Abolmes, com a Câmara de Palácio negros. Mísseiro, com poucas palavras, Ateneciza vivamente o organizador de exato e camarada Imani Namor, homem cansado, lutador, aglutinador da juventude, chama-se viva a tua partida e aumente o que você está. Ateneciza vivamente o que eu tenho que falar de temas, o tema de um livro, uma enciclopédia, de virgulcapastade, uma visão sobre o líder igualdade a mim calcabrava, era um homem simples, hoje hoje são as palavras que falam a mim simples africana e na boca apagateada. Hoje somos vinhentos daquele tempo para falar com a mim simples africana. Traduzida é a palavra que tem um alto significado histórico e nacionalista, mas homens livres e perigosos, hoje é um alto solene significativo histórico do povo e do nosso partido em nomeação com a bandeira e no rio, aposta com chama viva da população, aposta em um programa, sem pensamentos e de rotismo, mas amor à pátria a seguir pegadas e não antigos combatentes e com a dificuldade há 11 anos. Ainda tem diagnóstico, nada de novinete, após imagina-se uma arma pisada, com uma infantaria para cargar na cabeça 50 quilômetros, para o levar em um vaso para o outro, onde a massagem tem a voz da pele, camarada. A voz vinda fala com a pedra e se está fascinada, camarada. Na mão tem, para não atacar essas sapatos baixas, São Paulo 25 anos de equipe da direita roça. .. Aplausos 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 mas não está bem liberdade se tem com o governo coloniado, o cara vai via ali, o cara se entra ali, tudo camisola, bonito bem vestido cada quem a hoje, outro leitor, outro na universidade outros emédicos, outros juristas tudo em quem, camarada o milita IPGC tudo em quem o milita alto, camarada e o milita alto, camarada e o milita alto, camarada o milita alto, camarada atenção, e ao mês 226 de agosto mape-lhe também, por favor ora, quando nós temos uma reunião, camarada o presidente não partiu, tem uma inscrição tem o IPGC e o milita se mostre que não mande a sua governativa, meu camarada e mostra competência, inteligência e eficácia para significar o povo para significar no Pátria não se interessarão ao voto mais capim e obras do presidente no Partido e do Direção Superior do Partido sempre que nós temos uma reunião, camarada não tem que tomar nome entre o presidente no Partido que é uma inscrição não é que ele está três vivas a Poderção Superior do Partido mas o ministro um viva ou o outro pode gritar para a janela e o motivo Viva o Engenheiro Domingos que nós morrerá na Escureia Viva Viva o presidente da Assembleia Nacional do Pai Engenheiro Cipriano que vai falar Viva Viva o Direção Superior do Partido Viva Viva o Degu Viva Viva Pirneiro Viva 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 Unidade Nacional Viva Viva O ministro disse uma mensagem ali camarada se não fica a posição não é que não está inserido ao nosso próprio Instituto agora camarada a minha casa falou da nossa luta em tempo a significado grande camarada falou de luta quer dizer que a sua escada está com o que chegar lá porque falou que está punzando a lei que há que ainda vai parir não vai se mexer porque ele está levando mas pareceu a ilustração do lado vai baixo uma delada e que ele está na pós-cavar de grau a de grau respeitando a lei que ele subiu o nosso patente a sua capacidade organizativa e o seu empregue de dedicação à patria cada chuva cada gota de água que cai na ton camarada o destino de cheiro e sangue que me combate a tomba na canta o combate a dar o experimentar só o bai no nada de o sinta mais nada ora que o baca ora se exige de bota de sangue como compatriot a libertad ele comandar suma com mosta de mosta com entusiasmo os fitos de dictação a fama respeito pela energia superior do nosso partido camaradas suma futuros dirigentes do país se a o na direto nunca respeitado por uma direto jamais a muito cada não contamos camarada a mim entenda de minha lesnia que seja inimigo ensinamento do caminho reto para respeitar para não respeitar o alí que está no diálogo ensinamento de um caminho para não ter esperança para não ter fé não tem dedicação de uma causa justa que um partido que tenha cinco letras cinco letras que significa cinco centígros camarada cada sentido que o ser humano vejo cinco cinco letras do continente cinco pelo comandado VGC camarada é invencível cinco centígros cinco continentes camaradas que o chão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 de maneira poderosa, toda a matéria na armada formada. Não é muito importante leitura que vocês entendem, é que eles me escutem. A mim não estava acabando da carne humana. Se a gente não estava acabando, assim de semana, não estava acabando dos seus. Porque realmente esse é o lado dos temas, é que os camaradas pensem saberia que eles me escutem. O trabalho é todo no trabalho por um tempo de estresse para o que a gente ainda não está, mas, até mesmo proibiria, do tipo de fogo que os chamam de funcionamento, que os chamam de funcionamento, em 27 anos. Somam do trabalho que os chamam de funcionamento. Portanto, por causa da mamãe, outro faz a chamar da vida, A minha mente, a teologia, se não surgiria, se não surgiria, se não surgiria, se não surgiria mais uma coisa, ela é que a gente na troca da ordem. Só que a verdade, a matéria, a verdade, ela que tememos, não nos consumir o político apocalipse. Mas, nós não vamos fazer a se aparentar. E nós vamos retomar esse trabalho que nos prejuízo. A mesma sensação de quantidade de jovens de memória, que a nossa, segundo o nosso trabalho, não nos preocupa, porque fala que é sala, vem para tudo, sítio e edição, e vem para todos os jovens. Nós assistimos aqui. Há muitos que trabalharam lá em casa. Outro de mim é merda. O jovem que se está levando aqui em igreja. Nós estamos procurando em todos os jovens do país. Não importa o que você faz. Se a todos os jovens, não nos preocupa, vai para tudo o trabalho, porque não nos preocupa, porque não nos preocupa. Concernos de uma igualdade de comunidade, depois de uma revolução socialista de um mundo, nós temos um apoio. Então, esse país, como a União Soviética, a União Soviética, a China, Cuba, a Alemanha, a Bulgaria, a Czechoslovakia, a Hungria, a Colônia-Loculina, o Próximo, 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 o Próximo. O Próximo, o Próximo, o Próximo, o Próximo, o Próximo. Esses países diferentes países, em narrados, a Venezuela, o Próximo, o Próximo, ou a Argentina, ou a Bolsa, ou a Bolsa. de tudo, esse país está passando a cada um, para não conseguir fazer um tipo de grande defensor socialista preventivo, porque se a casa é a semana, aí o que o Chile fala não é o que o Chile fala, não é o que o Chile fala, não é o que o Chile fala, mas é o país que joga assim, é o país que realmente conta o grande tempo para a luta da liberação nacional, e também, que é caramba, não é o que o Chile fala realmente na pequena equipe, que passava com a Angoló, Moçambique, Saint-Domingue, não é que é minha barba não está, guarda aí a camarada da maneira que está, também na primeira passagem, como é que está, bem banhada também, como o Chile fala, uma dimissão de que a sua vida já era, sem ela, e tem que me sentir, se nós temos uma 10 anos que não conseguem a luta armada, é, tem que nós vamos a dizer, a agora, Saint-Domingue estava já, na jornada de luta do povo, no camarada, antes da 1 ano, desde a luta da força armada, mas estávamos a gente da luta, e toma E então, vamos lá! A 63, nós temos um grande renda, com um ano que faz o curso de... posso não, que seja, e se é a gente do... E que é que é que é que é que é que é? Tudo é que é grande renda, é que é que é o nosso trabalho também, que o primeiro número de cilada, com a área de cilência. A gente não pode ter a parte de uma turmada que ainda não tem de um ciclo de vida. Mas é bom que a pessoa não nasce uma primeira vez.